Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar um pouquinho de curiosidades sobre perfumes. Eu estava lendo algumas coisas legais aqui e vim fazer um vídeo um pouquinho diferente sobre curiosidades do mundo perfumístico. A primeira curiosidade é que 30% dos perfumes masculinos são vendidos para as mulheres. Muitas, isso é verdade, tem muita mulher que não consegue usar perfume feminino. Eu tenho um pouco de preguiça dessa coisa de classificar perfume masculino e feminino. Acho que se você gosta do cheiro, simplesmente use. Mas alguns perfumes masculinos eu acho que eu não conseguiria usar por eu não gostar de notas muito amadeiradas. Tem perfume masculino que é muita madeira, então eu não conseguiria usar. Mas não por ser feminino, mas por causa daquela combinação de notas que não me agrada. Então tem aí algumas mulheres que não conseguem usar perfume feminino porque acha doce demais ou floral demais, quer alguma coisa mesmo mais amadeirada ou mais fresca, que é mais típica de perfume masculino. Próxima curiosidade é que o perfume fica diferente de pessoa para pessoa. Isso varia com relação a pH, a hidratação da pele, até alguns medicamentos que a pessoa toma pode influenciar um pouco no cheiro do perfume. Então às vezes você sente um perfume maravilhoso em uma pessoa, mas em você ele vai ficar diferente ou não vai fixar tanto ou vai fixar mais. Isso varia muito de pele para pele, né? Então sempre testar o perfume na sua pele porque não adianta, você achou legal no colega, não vai ficar legal em você. O próximo é que no passado as pessoas usavam perfume para disfarçar alguns cheirinhos. O perfume não era uma extensão do banho, o perfume era mais para disfarçar, né? O cheirinho ruim. Mas graças a Deus hoje em dia, pelo menos no Brasil, né? O perfume é uma extensão do banho, gente. Então a banho passa perfume. Mas não é todo lugar que é assim não, né? Na Europa ainda tem gente, muita gente que não toma banho e vai lá e passa perfume, né? Infelizmente. Mas ainda bem que agora o perfume é uma extensão do banho. Outra coisa é que o perfume é uma coisa muito antiga, tá? Tem escavações de 4 mil anos atrás que já comprovam que existia perfume naquela época que as pessoas gostavam de ficar com cheirinho bom, né? A gente herdou isso dos índios, né? De tomar muito banho, de passar muito perfume. Porque índio é um povo muito limpinho, né? Que toma muito banho. Ainda bem que a gente herdou isso deles. Vou falar um pouquinho sobre a acomodação olfativa. Muitas das vezes que você acha que o perfume não fixou na sua pele, na verdade é a acomodação olfativa. Quando você passa o perfume e não sente mais o cheiro. Você se acostuma com o cheiro e não sente mais. Você acha que o perfume não tá fixando. Mas na verdade você pode estar matando a pessoa do seu lado. Mas como você acomodou, não tá sentindo, né? Você, pra saber, tem que mandar a pessoa, o seu namorado, a sua família, sei lá, dar uma cheiradinha e ver se não fixou mesmo. Outra coisa sobre memória olfativa, que é uma coisa que eu acho interessantíssima, né? A maioria das nossas memórias olfativas... Tá escuro o vídeo. A maioria das nossas memórias olfativas que a gente tem é até os 10 anos de idade. Então é muito comum a gente lembrar do cheiro da professora, lembrar do cheiro do giz de cera, cheiro do lápis de cor, lembrar dos primeiros perfumes que a gente fuçava lá e cheirava. Porque a maioria das memórias mesmo é na infância. Eu mesma não lembro muito da minha infância, mas eu lembro de algum cheiro. Cheiros de lápis de cor, quando ia mexer na escola com aquelas colas, com aquelas massinhas, o cheiro da massinha, né? Fica memória olfativa. Memória olfativa é uma coisa muito interessante, né? Que liga a gente a muitas coisas legais. Então, ou não também, pode lembrar de coisas ruins. Então essas são as curiosidades que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa aí nos comentários se você tem alguma lembrança, alguma memória olfativa, se você já sofreu de acomodação olfativa e tal. O que eu quero saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo!